Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série insana de Ark Eternal. Hoje, gente, teremos três evoluções em um vídeo, então, ó, capricha no like aí porque esse vídeo merece, tá? Esse daqui vai ser especial, tá? Vamos lá, gente, deixa eu só mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Eu não tinha reparado, mas essa Arca E aqui, cara, ela é muito legal porque, primeiro, a gente pode voar nela, né, montar nela. Segundo, cara, olha o tanto de vida que ela tem, 600 mil, é muita coisa, gente. Eu fiquei impressionado, tá? Ela é muito legalzinha, ó. E é um passarinho pequeno, legal, bacana pra gente ficar voando por aí. Eu adoro ela, tá? Enfim, vocês viram o tanto de evolution aqui que a gente tem, pessoal? Pois é. Na verdade, o servidor, ele foi... Ele aumentou o rate aqui porque tava demorando demais pra craftar esse daqui, gente. Então, agora ficou bem melhor, creio eu, tá? Deixa eu ver se a gente já consegue evoluir esse Rex, gente, ó. A gente precisa disso. Precisa de... O que mais? Eternal Alpha Keeble, tudo aquilo que a gente sempre coloca. Dino DNA e Dino Heart. Muito bem, vamos lá. Eu vou começando... Eu vou começar esse vídeo evoluindo os dois aqui, se é que a gente vai ter recursos para os dois. Mas eu imagino que sim, tá? E depois, galera, a gente vai evoluir aquela Wyvern pra Poison e vai testar ela, tá? Porque não basta só evoluir, a gente tem que testar ela e testar muito bem, tá? Então tá, eu vou precisar de... Se eu não me engano, eu vou precisar do Summoning Reagent, que eu tenho um ali. Eu vou precisar também de DNA de Dino, que eu não estou vendo aqui, tá aqui. E o Summoning Reagent, acho que é isso, gente. Deixa eu ver... Tá, vou levar cinco lá. Se precisar de mais coisas, a gente vai lá e pega, não tem problema. Beleza? Beleza. DNA, coração, Summoning Reagent e já dá. Foi? Foi. É óbvio, galera, que eu vou puxar tudo que dá de volta pro inventário, né? Ih! Mano, já tá em... Nossa! Caraca, gente, não deu nem tempo, velho. Você tá louco? Tá, primeira coisa. Opa, opa, opa. Mano, que bicho é esse? Tá, pega, galera. É um Giga! Insano! Tá lá, gente. Cara, aí começa a ficar interessante, pessoal, porque querendo ou não, ó, o Evo Giga tem o que, ó? 450 mil de vida, tá bonitão, blá, blá, blá. Interessante, né? Só que agora... Quem é que tá voando aí? Ei, rapaz, você tá doido? Agora a gente precisa de mais carne pra evoluir ele. E eu salvei algumas Primes, então eu já vou jogar aqui e deixo ele craftando aí, tá? Mesma coisa pra evoluir, gente. Mesma coisa, se duvidar, no próximo vídeo a gente já consegue, tá? E a... Ah, o filhote sumiu, gente. Sumiu! Tudo bem, não tem problema. E agora essa criatura, gente, que eu também tô super empolgado pra evoluir ela, porque dizem as más línguas aí... Ó, essa aqui usa Prime Blood aí. Você me lascou, hein, minha filha? Dizem que ela é mais forte ainda, gente. Pois é, pois é, pois é. E aqui vai outra parada também, que é o Primordial Boss Essence. Tá. Preciso de dois recursos, então, que é o negócio de Prime e o Primordial Boss Essence. Vamos ver se a gente tem, tá? Primordial... Olha. Ah... Tá, esse aqui é Primordial Essence, o outro é Boss Essence. Beleza. Vai ficar no Standby aí até a gente descobrir o que que é, tá? Mas enquanto isso, gente, no problem. A gente vai aqui evoluindo esse Giga, que é muito, muito, muito topzera, tá? Deixa ele aí, craftando as paradas dele, que a gente vai conseguir. Outra coisa. O nosso dragão, galera. A expectativa é pra esse cara que tá grande, pra evoluir ele pra uma forma que se chama, deixa eu ver, Poison, galera. Sim, Poison. Porque isso vai ajudar a gente a ter a criatura que a gente quer, que basicamente é uma criatura que consiga derrubar qualquer outra criatura de uma maneira simples. Por exemplo, gente. Sabe aquela criatura robô, que eu esqueci o nome agora? O Enforcer, que sempre mata a gente? Pois é. O dragão será muito bem capaz de derrubar ele. Imagino eu, tá? Mas é isso aí. Deixa eu pegar então o que falta aqui, gente. Pra evoluir essa bela criatura. Falta o quê? Falta Dino Heart. E... Os tokens do Indominus que eu já peguei e agora eu... Não, senhores, estão... Tá. Vamos lá pegar. Partiu. Estamos de volta e é o seguinte, ó. Agora, deixa eu só pegar o coração. Eu vou deixar, na verdade, gente, as quantidades certas aqui. Pra gente não vacilar, porque às vezes ele evolui direto e eu não quero perder, tá? Então, a primeira coisa é Dino Blood. Ele precisa de 1500, tá? Vamos fazer... Opa. 1500. Separou. Maravilha. Tá aqui. Ah, e eu já vou ter que mostrar outra parada pra vocês também. O DNA. Eu vou pegar 25. Tudo certinho, contadinho, porque não dá pra desperdiçar. Coração. Eu vou pegar aqui 25 também. É 25? É 25. E o Indominus Token, galera, no total eu tô com 52 e a gente precisa de 25 também. O que é muito, né? Esse token aqui é chatinho de pegar. E tá lá, gente. Na verdade, eu preciso do Wyvern Venenoso. Cara, só vai. Ih, galera. Tá escuro, hein? Tá escuro. Bora. Evolui, minha querida. Vamos contar em 3, 2, 1... Mentira, vai demorar um pouquinho, né? Eita, nós. Eu sempre sou do outro lado, né? Esse negócio demora pra craftar um tempão. Deixa eu ver. Ah, galera. Eu não sei se eu posso tirar... Ah, eu deveria ter tirado a Celotec. Ah, eu vou tirar, velho. Aí, tirei. Será que valeu, gente? Tô com medo de ter feito uma cagadinha. Uh, conseguimos! Mano. Ela é daquela forma espectral, gente. Que loucura, hein? Parece Minecraft, né? Que doideira, mano. Beleza. Eu consegui salvar a Celotec por pouquinho, hein, gente? Ih, ele não usa essa Celotec? Que pena, né? Ele usa a Celotec? Não usa a Celotec? Talvez ele até use, mas enfim. Bom, antes da gente seguir farmar com ela, gente. Primeira coisa, com ele, né? O macho. 8 milhões de vida, muito bom. Só que não é só isso, gente. A gente já vai testar. Eu não vou fazer nem Celotec, gente. Não vou perder tempo. Eu quero só ver se tá produzindo bem. Tá produzindo muito bem. E outra coisa aqui, gente. Lembra que a nossa bancada produzia coisas... Sozinho? Agora ela tá produzindo DNA, porque a gente configurou certinho. E também o de NoBlood. Show de bola, né? E isso por conta daqueles bichinhos que a gente domou. Jugbug. Muito bom, né? Show de bolas. Galera, eu tô encucado com esse boss Essence. Eu acho que a gente vai ter que matar algum boss no nível Hard. Alguma coisa assim. Mas beleza. Vamos para o show, gente. É hora de testar essa maravilha. Vamos lá em Wyvern. Eu preciso já, de cara, achar uma criatura bem forte, galera. Assim, com um torpor bem alto. Ó, esse daqui, ó. Um milhão e meio. Perfeito. Eternal Indominus Gorilla. E aí? Ó, dei um hit, né? Um hit bem dado. Caraca, moleque. Vocês perceberam uma coisa, né? O dano dela é irrisório, gente. Mas o torpor, é isso que eu queria, ó. Ó, o Prime Rex aqui, ó. Seis milhões de torpor. Pegou um pouquinho. Eu quero dar um hit só. Só para ver o quanto de torpor que sobe, né? Dá 2.4. Caraca, gente. 3.2 milhões em um hit. Uau. Uau. Ó o Cosmic Eternal Alpha Giga. Cara, esse valor é muito bom. Agora, deixa eu ver uma coisa. Nossa. Tá. Eu já entendi tudo. Tipo assim, a criatura forte que a gente tinha, galera. Esquece. Ela se tornou essencialmente uma Wyvern pra domar outras criaturas, gente. Eita, roxinho. Que bonito, ó. Porque assim, galera, não dá. É muito fraquinha. Ela não mata nada, né? Nada, nada, nada. Então, é hora da gente tentar achar aquele Enforcer, gente. Ah, e muita gente tem me pedido pra domar esse maluco aqui, galera. O Prime Wully. Cara, bora. Vamos domar esse daqui, então. Já que tá dando sopa aí, ó. Não acertei um raio nele. Aê, pegou. Aquele outro ali, eu nem vi quem que era. Deixa eu ver. Megalossauro. Não, esse eu não quero. Empowered da Eldon. Pelo menos esses aqui eu consigo matar, né? Dá uma... Opa! A azada dele é boa, gente. Dá um dano bom, ó. Eita. Opa! Esse aqui... Nossa, gente! Oh, esse maluco aqui tem bastante torpor, hein? 12 milhões! Uau! Oh, ele fica com uma fumaça verde ainda, ó. Beleza. Oh, essa aqui é a maravilha, gente. A gente fica voando sobre qualquer criatura. E descendo ali o torpor sem dó nem piedade. Muito bom, né? Mais um. Acho que eu vou ter que dar mais S e mais um. O Alossauro ali caiu. E caiu bonito, né? Muito bem. E... 3, 2, 1... Vai. Manda mais uma já. Brabo aqui, ó. Depois dessa eu vou até pousar, gente. Porque eu sei que ele vai cair. E caiu. Mas nós temos um problema. Ele come Eternal Berry Prime. Eu não tenho Eternal Berry Prime aqui, ó. Tenho só Eternal Berry normal. Tá. Eu vou lá buscar, gente. Mas se ele acordar também não tem problema. Porque eu, assim... Não sei se essa é uma criatura que vai ficar forte ou não, tá, gente? Tenho lá minhas dúvidas. Enquanto isso, a gente pode voltar aqui olhando pra outras criaturas, né? Acho que vale bastante a pena a gente ficar de olho principalmente nessa área, hein? Empowered Eternal Giga. Não. Cosmic Alpha Eternal. Aqui tá rolando um fervo, hein? Doidão o negócio aqui, ó. Vaza, 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 vaza. Derruba quem você puder pelo caminho, dragão. Essa é a moral da história. E outra coisa, gente. O dragão... Aqui agora tá spawnando muito o dragão, né? Ele também dá uma farmadinha de palha e outras coisas. Vamos ver, ó. Nossa, upou muito. Tá. Pera aí. Antes de upar eu vou testar ele. Calma. Calma, Yoshi. Não se afoba. É, aqui ele não tá farmando é nada. Opa. Tá pego, véi. Nossa, gente. O que ele matou? Abelha. Esse dano da asa dele é muito bom, gente. Na real. Caraca. Enfim. Eu preciso fazer a Eternal Prime Berry. Vamos ver se a gente consegue, hein? Enquanto isso, vamos ficar de olho no Giga, gente. Que ele tá quase, hein? Esse Giga tá quase. Em 16 a gente vai precisar de 75. Bastante coisa, hein? Giga, vai upando aí. E é nóis, hein? Muito bem. Talvez eu nem tenha recurso pra fazer a tal da Berry, gente. Eternal. Prime. Berry. Tá, acho que é na pastinha aqui, ó. Tem em foods, frutas. Daí a gente desce até lá embaixo. É, eu tenho que fazer a Alpha primeiro. Faz bastante Alpha. E usa 10... Ah, tá. Cada um ele faz 10. Entendi. Ok. Ele comeria, acho que 6 ou 7, gente. Vamos ver quanto que faz aqui, ó. Eu acho que não é tão caro assim, né? Dá pra fazer. O ruim é que isso daqui estraga, gente. Senão eu carregaria no meu inventário, tá? Ó, dá pra fazer 4, mas cada uma faz 10, será? Se fizer 10, perfeito. Show de bola, né? Se não fizer 10, complica a minha vida. Fez. Uh! Vai dar pra domar, gente. Beleza, hein? E... Tá. Vou levar 30, ó. 30. E aquelas outras Berries que estavam comigo, voltam comigo. Que hora ou outra eu preciso disso, né? Muito bem. Lá vamos nós. Cadê o dragãozão? Cara, eu tô feliz, gente. Eu acho que a gente fez a coisa certa. Esse dragão aqui, ó. É no ponto, digamos assim, né? Era aqui já? Era, né? Cara, eu acho que ele dá de 10 a 0 na outra criatura que a gente tava usando pra dar torpor, que era... O gorila. Não, não dá de 10 a 0, gente. Eu acho que ele fica meio que de igual pra igual. Um pouquinho melhor. Porém, a vantagem é que ele... Voa. Só isso. Só isso não. Essa é uma grande vantagem, né? Ó. Vai comer 6, cara. Uau. É humildão o Rino aqui ainda, gente. É humildão ele. Cadê a Barry? Vai falar que eu não trouxe, meu amigo. Tá aqui, ó. Separar pilha. Vou separar 6 certinho. Vai que a gente doma outro bichinho aí hoje, né? E... Manda bala aí, Rino. Peguei um pouquinho aqui do seu DNA. E olha, gente. É um Rino de respeito, hein? Vai zoando. Olha o tamanho do chifre dele, gente. Uau. Criatura gigantesca. Lembrando que é um Prime. Mas a gente não garante que ele vai poder evoluir, né, gente? Mas mesmo assim, ó. 6 milhões de vida. Dano bom. Tudo mais. Nível 800 e pouco. Há uma expectativa, hein? Olha a cara dele que bonito. Beleza. Agora eu queria achar o tal do Enforcer, gente. O bichinho xarope que provocou, né, gente? Te provocou e agora eu vou atrás dele sem dúvidas, tá? O ruim é que ele é pequenininho. E é difícil de encontrar ele até, né? Ó, mas tem uns bichos diferentes ali, ó. Chalicotério. Blá, blá, blá. Eu nunca tinha visto essas ruínas aqui. Tá pego, velho. Que é aquilo? Tá rolando aí, mano. Tá brabo, hein? É o Indominus Gorilla. Cara, ele cai também numa rajada aqui. É. Empowered Prime Rex. Brabíssimo também. Mas... É. Calma, calma. Ô, amigão. Relaxa aí, relaxa aí. Eu já derrubo você, tá? Eu adorei, gente. Adorei essa Wyvern. Essa que é a verdade, tá? E esse cara aqui, ó. Elemental Ice Dragon. Tudo que é Ice não presta, né? Eu não curto muito criaturas Ice, gente. Sinceramente, tá? Ó, mais um Rhino. Empowered. Ih, ih, ih. Cosmic Alpha Giganotossauro, gente. Eu acho que esse não vale a pena domar. Eu tenho que domar um Eternal Alpha. Um Empowered Eternal Alpha. Se é que existe isso, né? Que daí seria pra gente ir upando ele. E pegar o nível top da balada. Não sei. Agora eu tô meio até confuso. Pô, gente. Não vamos achar o Enforcer hoje? Que pena. Tô muito querendo achar ele. Deixa eu ver o que temos por aqui. Nada, né? Nada, nada, nada de interesse. Engraçado que, do nada... Ó, o Eternal. Tinha que ser o Eternal Alpha, né? É. Cosmic Eternal Alpha. Muita gente me fala desse, mas o nível dele tá baixinho, velho. Não sei se vale a pena. Tipo, 340, na minha opinião, é um nível muito baixo, gente. Muito baixinho, né? Por isso que eu nem pego. Empowered Prime Rex é uma excelente escolha, mas não, né? Não agora. E é isso aí. Bom, nosso objetivo agora, gente, é o seguinte. Domar criaturas que a gente ainda não tem, né? Óbvio. Principalmente as mais fortes. Por isso que eu tô louco pra domar o Enforcer. Porque, aparentemente, ele é super forte. Domamos o Rino, que vocês têm pedido muito. E o próximo objetivo maior, assim, gente, é começar a fazer as criaturas evoluídas, né? Como a gente já tá fazendo, só que... Digamos assim, dar um gás. Porque a gente tava bem devagarzinho com elas, né? Então ir mais a fundo e tudo mais. E pegar pesado, porque elas sim são poderosas, gente. Muito poderosas, tá? E ok, vamos dar uma passeada por aqui, ó. Queria testar uma parada, gente. Se liga, ó. Ah... Esse dano dele talvez seja a maior, né, gente? Maior dano dessa Wyvern. Opa! Eternal Token Jug Bug. Hum... Pô, esse aí é bom, galera. É um de Token. Caraca, velho. Eu queria, hein? Eu queria esse, hein? Caraca. Vai saber onde é que vai aparecer essa criatura, né? Pode aparecer no mapa inteiro. Fazer o quê? E essa região que eu tô agora... É? Alguém congelou ele? Essa região, gente, ela é muito interessante. Tem alguém aqui embaixo? Por que foi aqui que a gente achou o nosso Price Chilacolel? Pois é. Criatura que até então não aparecia muito, do nada apareceu por aqui. Por isso que é bom dar uma variada aqui nos spawns, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tentar matar esse Golem aqui, ó. Ele não vai receber dano de raio, né? Da asa. Ele recebe dano? Boa, gente. É, ele recebe um dano... Bem baixo, né? Mas dá pra matar ele, tá? Por que que eu tô matando o Golem, gente? Porque eu preciso de um Lava Rock, que é aquela pedra que a gente pega dele, né? Só que eu não sei se vai pegar dele. Poxa, velho. Tinha um bicho aí me batendo, hein? Boa. E aí? Eu peguei um monte de coisa, só não sei se eu peguei o que eu precisava. E eu acho que não, hein? Vou bater aqui no martelo, velho. Na picareta, aliás. Não é, gente. É só o outro Golem lá. Esse aqui era um Empowered normal, né? Esse não serve. Ó, esse daqui serviria, gente. Ele tá com um Torpor alto? Como assim, velho? Esse aqui é muito forte. Esse aqui é melhor deixar quieto, né? 11 milhões de vida? Sem falar que ele nem quer acordar, né? Ele tá deitado, na verdade. Ele tá dormindo. Que doideira, hein? Ó, mais um aí. Deixa quieto. E é isso aí. Ah, gente. Até esqueci, velho. Vamos lá fazer a cela do Rino? Vamos ver qual é que é a dele? Eu acho que ele promete, pessoal. E ó, eu vou fazer só uma demonstração com ele hoje. Mas depois, se ele for forte, a gente vai upar ele pra Infernal. Na verdade, vai testar se ele vai upar pra Infernal ou não, tá? E vamos voltando pra base, porque eu quero aproveitar e ver também se o nosso Giga já pode evoluir pra Indominus. Porque ele tá quase na última etapa. Aí sim, hein? Boa. Bora lá, bora lá, bora lá. Foi. Chegamos. Deixa eu pousar aqui. Esse Giga que eu tenho é qual mesmo? Impored. Não, pera aí, pera aí. Eternal Alpha. Hum. Enfim. Tá. Depois eu vejo isso. Acho que ele não evolui, né, gente? Que susto, velho. Eu ia falar de quem esse Giga. E aí, Giguinha? É, não vai dar tempo hoje, gente, mas... Vamos continuar aí na expectativa, tá? Rino. Sela de Rino. Vamos fazer aqui rapidão. Vamos ver. Na verdade, eu tenho que aprender em grama, que eu nem sei ainda qual que é. Vamos dar uma olhada. Será que é Rino normal o nome? Alpha, Uli, Rino. Muito provavelmente deve ser esse, né? Vamos ver. Alpha, Uli, Rino, Celas. Será que ela é feita na mão? Tá aqui. Deu pra fazer? Deu. Mas ela é relativamente barata. Ah, gente. Eu até esqueci. A gente tinha o Rex robô pra fazer o farm. Enfim. Depois a gente testa ele, tá? Esqueci. Esquecido mesmo, hein? Vamos fazer o seguinte, então, gente. Tá aqui o nosso Rex robô. Tá aqui o nosso... Não, não é esse, velho. Gorila Poison, não. Não era isso que eu queria? Era este. Verdão ainda, hein? Deixa eu pegar a cela dele. Eu vou deixar pra fazer esse farm, então, no próximo vídeo, gente. Porque a gente já faz um farm duplo aqui. E vê qual é que é desse Rino aqui. Que eu acho que ele é poderoso, gente. Ó. Ele tem a parada de... De acumular ali e bater nos outros, hein? Bacana, hein? Vamos ver qual é que é. Fechado? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do seu like aí, que hoje a gente evoluiu muito. E a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Valeu e... Fui! 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 Fui!